Deputado Wagner Mendes, que preside essa sessão. Deputado Wagner Mendes, eu quero fazer uma fala breve, direcionada à Defensoria Pública do Rio de Janeiro, instituição que eu tenho um profundo respeito e uma ligação histórica muito grande. Quero dizer que os meus laços com a Defensoria Pública do Rio são anteriores ao meu exercício no mandato como deputado estadual. V. Exª sabe que eu sou um militante de direitos humanos há muitos anos, que fui membro de algumas organizações de pesquisa, como Justiça Global, fui presidente do Conselho da Comunidade, onde fiscalizava o sistema penitenciário, tudo isso antes de ser deputado. Por isso que o meu mandato é um mandato muito vinculado às questões de direitos humanos, porque ele nada mais é do que o prolongamento de uma militância minha e dos meus companheiros que compõem o mandato anterior a ele. E nessa militância, desde sempre, a Defensoria foi grande aliada, grande aliada, tanto na luta em relação à questão das favelas, às violações de direitos humanos ocorridas nas favelas, e de maneira geral, às violações de direitos humanos, como principalmente dentro do sistema prisional do Rio de Janeiro. Eu vi nascer o núcleo de direitos humanos da Defensoria Pública e o núcleo do sistema penitenciário da Defensoria Pública. grandes avanços, a ideia dos núcleos da Defensoria são fundamentais, porque a Defensoria hoje é de todas as instituições, com todo o respeito que eu tenho a todas elas, mas a Defensoria Pública, sem dúvida, é a mais importante para a consolidação da democracia. Porque a Defensoria Pública, ela é decisiva no acesso à justiça. Ela é decisiva para permitir que um setor da sociedade que é invisível, que é vulnerável, que é empobrecido, que não tem acesso aos direitos mais elementares, possa ter acesso à justiça para brigar pelos seus direitos. A Defensoria Pública é o órgão mais importante no que diz respeito à consolidação de um processo democrático e institucional. E é muito complicado, deputado Wagner Montes, ver a Defensoria Pública ser sucateada do jeito que vem sendo. Por exemplo, nós já tivemos um grande embate aqui sobre os funcionários da Defensoria Pública. Os funcionários da Defensoria Pública estiveram nessa casa, se organizaram, fizeram um bom documento, procuraram uma quantidade enorme de deputados e pediam a equiparação com os funcionários da Procuradoria. Projeto também votado nessa casa. O Defensor Público Geral, que todos sabem a minha opinião sobre ele, estava presente, tinha dado a palavra que eles seriam atendidos e no Colégio de Líderes não foi o que aconteceu. Nós vimos, inclusive, o Colégio de Líderes aprovar um reajuste muito inferior ao dado à Procuradoria, aos funcionários da Procuradoria, e não vimos, e não vimos, quem estava presente no Colégio de Líderes sabe disso, não vimos qualquer questionamento do Defensor Público Geral defendendo aqueles funcionários. Fomos nós, deputados da oposição, que criticamos e questionamos aquele momento. Não houve qualquer manifestação nem voz do Defensor Público Geral defendendo aqueles funcionários. Pois bem, agora, são os estagiários da Defensoria Pública que se movimentam. Não são só os funcionários, não são só os defensores que estão queixosos, até porque a Defensoria Pública não é só composta pelos defensores. Você tem funcionários, você tem estagiários. A Defensoria Pública tem muito acúmulo de trabalho. Cada defensor tem muito acúmulo de trabalho. A presença dos estagiários é decisiva para a melhoria do serviço daquele defensor e para o melhor atendimento à população. Esses estagiários da Defensoria fizeram uma paralisação, talvez a V. Exª não saiba, porque muita gente não sabe, não foi noticiada como deveria, mas no dia 12 e 13 houve, nos dias 12 e 13, houve uma paralisação dos estagiários da Defensoria. Por quê? Eles estão exigindo uma bolsa, o valor do seu pagamento, mais adequado à quantidade de trabalho e à importância do trabalho e melhoria no valor do auxílio-transporte, além de outras reivindicações. Mas o mais curioso, até agora não foram atendidos, mas o mais curioso é que eles não conseguem ser recebidos pelo defensor público-geral. Não conseguem negociar abertamente isso, chegaram ao ponto de fazer uma paralisação. Ora, e aí, o defensor público-geral que atende tão prontamente os pedidos do governador, os pedidos do prefeito, que está sempre os pedidos do Poder Judiciário, se colocando muitas vezes contrário aos interesses dos defensores públicos, quebrando a autonomia de núcleos importantes, seria bom que o defensor público-geral, que deveria ter o espírito da Defensoria Pública, que é o espírito da democracia, atendesse aos estagiários. Ouvisse os estagiários, até porque as suas reivindicações são justas. E eu quero ler aqui, deputado Wagner Montes, uma comparação. O valor das bolsas de estagiários de direito. No Tribunal de Justiça do Estado do Rio, o valor é de R$ 566,00, mais R$ 99,00, de auxílio de transporte. No Ministério Público, o valor é de R$ 800,00. Na Procuradoria do Estado do Rio de Janeiro, R$ 920,00, mais auxílio de transporte. Na Assembleia Legislativa, R$ 1.500,00. É o maior de todos. E na Defensoria Pública do Rio de Janeiro, R$ 420,00, R$ 420,00, mais R$ 88,00, de auxílio de transporte. Qual é o sentido do valor pago ao estagiário da Defensoria Pública ser tão inferior aos outros estagiários de direito? Eles trabalham menos? Não é verdade. Provavelmente trabalham mais. Tem um acúmulo enorme, até porque sabemos as condições de trabalho dos defensores públicos. Olha, chegaram ao ponto de fazer greve porque não são recebidos pelo Defensor Público Geral. Então, vou divulgar esse manifesto que estou aqui fazendo, em defesa. E quero deixar claro que eu não estou aqui defendendo apenas os estagiários da Defensoria Pública. Eu estou defendendo a população do Rio de Janeiro. Porque, ao defender que a Defensoria Pública do Rio de Janeiro tenha melhores condições de atender a população, nós estamos aqui defendendo a população. Porque é, de todos os órgãos vinculados ao processo democrático, aquele que tem maior importância porque é aquele que se aproxima mais da população vulnerável, da população violada nos seus direitos no dia a dia. É a mais importante de todas elas. Incomparável. Então, defender as condições de trabalho desses estagiários, que pediram para que a gente aqui se manifestasse, é defender a população do Rio de Janeiro, é defender a democracia. E aí, deixo um recado ao seu Nilson Bruno, no final da sua melancólica gestão, para que ele pudesse ter um resquício de dignidade. E toda a sua subserviência vista na sua relação com o governador, com o prefeito, ou qualquer um que tenha cheiro de poder. que ele possa, no que resta da sua gestão, lamentável, um resquício de dignidade para atender os estagiários da Defensoria Pública, para receber os estagiários, para abrir o diálogo, porque isso é o mínimo que se exige de uma pessoa que está à frente de uma instituição como a Defensoria Pública. que possa ter, como marca do final da sua gestão, tão questionada, tão indesejada por boa parte dos defensores, que ele possa ter, no mínimo, respeito por aqueles que, no dia a dia, tocam a Defensoria Pública. Os estagiários têm enorme importância, e eu espero que tenha algum resquício de sabedoria do defensor público geral, no final da sua gestão, para que possa recebê-los e atendê-los, porque o que eles estão reivindicando é mais do que justo. Obrigado.